Olha, vamos de notícia? Pois é, os policiais do grupo tático operacional rodoviário prenderam dois homens que estavam em posse de armas de fogo. Os policiais realizavam patrulha de bloqueio quando conseguiram prender um homem próximo ao recanto das emas que estava no interior do veículo que ele conduzia com uma pistola .380 e 17 munições intactas. Já o outro homem foi preso pela polícia na região de Ceilândia. Ele estava com a pistola 9mm e 16 munições intactas. Um foi conduzido para a 27ª DP e o outro para a 15ª Delegacia de Polícia. Um deles, Brunoso, já tinha passagem por estelionato e posse ilegal de arma de fogo. Agora vamos se entender aí com a justiça, né?